Quem entra no contato, o objetivo de vocês, igual o Roy, que fez sete milhões, ficou, eu vou ficar, eu vou ganhar esse jogo sozinho, perfeito, esse eu quero com todo mundo, quando você pega a bola, quando você vai arremessar, você mesmo vai decidir o jogo, você vai fazer a sua parte, então quem vai arremessando, por favor, você sabe, nós jogamos uns três dias aqui, uma bola curta ou uma bola de graça, uma bola cheia, nem pincar as vezes, uma bola cheia é muito mais difícil para atacar para bater, cada onda, gente, tem que pegar o objetivo de todo mundo, leva esse jogo para frente para ganhar. Obrigado. 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 Obrigado.